A PERNA DO DRAGÃO O OLHO DO OBSERVADOR Deve estar a 60 graus a sombra E não tem nenhuma sombra Míssel, estou com você Com quatro sóis lá em cima, o que você espera? Eu enfrentei a mesma situação no safári uma vez Eu estava perdido, o sol assava meus miolos Então foi o que aconteceu com seus miolos? E aí, o que você fez, Eric? Simples, chamei meu pai pelo Alctoc e o nosso jardineiro me pegou com o carrinho de golfe Na África? Não, lá no meu quintal O mestre dos magos disse pra gente continuar seguindo em direção dos poentes E isso significa por ali Ah, mestre dos magos, não vemos aquele chato há dois dias Acho que devemos ir pra onde nós quisermos Está bem, sabidão, pra que lado devemos ir? Bem, é, é, nós devemos ir, é, é, bem, é Olhem! Eu nunca vi um bicho tão grande! Rápido, pessoal! Rápido! Vamos, rápido! Mais depressa, aquele escorpião está nos alcançando Escorpião, nos alcançando, mas depressa, parece encrenca Ora, pôs! Puxa, essa foi por pouco Rápido, entre aqui! Esse escorpião é bastante grande pra entrar com a gente Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mas o que é isso? Oh, meu irmão! Estou perdido! Oh, meu Deus! O que faço? O que faço agora? Por onde vou? Puxa, foi por pouco Olá! Eles foram embora! Os escorpiões foram embora! Vejam, um cavaleiro! Deve ter nos salvado! Não sei como iremos lhe agradecer, senhor Ah, o quê? Me agradecer? Mas por quê? Por expulsar aquele escorpião gigante Oh, aquilo! Mas isso não foi nada! É normal no dia de um cavaleiro, sabe como é? Legal! Bom trabalho! Será que eles têm escola pra isso? Tem, bubom! Por correspondência! Bem, é melhor eu seguir viagem Olha, tenho muito cuidado aqui, hein? Não se sabe o que poderão encontrar Mas quem é o senhor? Eles me chamam de Sir John Protetor oficial do Vale de Pendlake E exterminador de feras, dragões e demônios Vocês ouviram o que ele disse? Não se sabe o que poderão encontrar Não se sabe Mestre dos Magos, tem sempre que fazer isso? Não, nem sempre Eu encontrei um provável caminho para a casa de vocês Mas é muito, muito perigoso Mas o que não é perigoso por aqui? Prossiga, Mestre dos Magos Bem ao leste Há uma terra triste e desolada Conhecida como o Vale do Observador Puxa, parece horrível Nem sempre foi assim Aquilo já foi o vale mais lindo do reino Até o observador chegar Afinal, o que é um observador? O observador é um monstro mal e perverso Que veio do submundo e destruiu todas as coisas bonitas do vale Ah, droga Não precisa nem contar o resto Que eu já sei que é besteira É o observador que vigia a passagem para o mundo de vocês Quer dizer que temos que enfrentar esse tipo feioso? Não apenas enfrentá-lo Mas terão que derrotá-lo E lembrem-se Às vezes, olhando para trás Vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiante Ora, já vem ele com essas histórias de novo Mas cuidado Pois somente a beleza pode derrotar o olho do observador Ah, dá um tempo, seu mago Ué, ele sumiu Bob, o que está fazendo? O que o mestre dos magos mandou Estou tentando olhar para trás para ver adiante Mas tudo que vejo é o lugar que encontramos aquele cavaleiro, o Sr. John É, às vezes o mestre dos magos Esperem, é isso Sr. John está em nosso passado, mas pode ser a chave do futuro Isso mesmo Qualquer corajoso que pode enfrentar aquele escorpião Vence facilmente o observador Ótimo Desta vez, alguém poderá combater aquele monstro que habita neste mundo Ele foi por ali Vamos encontrá-lo, pessoal E assim, Sr. John Foi decidido pelo conselho que um cavaleiro covarde como o Sr. Não oferece nenhuma proteção a esta vila Mas, Sr. Eu... E é nossa intenção contratar um cavaleiro mais corajoso para substituí-lo Tão logo consigamos encontrá-lo Oh, papai, outra vez Não tem mais moradores para recorremos Ah, mas, Sr. Prefeito Será que não dá para reconsiderar? Meu filho, eu... Acontece que... Bem, eu... Creio que se você realizar um ato de extrema bravura Ah, então, talvez a gente possa pensar em deixá-lo ficar Ah, ele vai realizar, Sr. Prefeito Vai sim Sim, eu vou ser bravo Eu prometo Vai conseguir, pai Eu sei que vai Puxa Acho que nunca mais vou voltar a comer cogumelos De qualquer modo, eles são um pouco grandes para você Esse lugar me dá alergia Vamos ficar juntos É, ninguém sabe o que poderemos encontrar O que é isso? Eu não sei, mas não me pareceu cortial Desta vez eu concordo com você Presto O que acha de usar a sua mágica para iluminar isso aqui? Luz Não tem problema É moleza Oh, quem são eles? Quem são? O que são? Bom, o que quer que sejam A luz fere seus olhos Essa não Se é de luz que precisamos Luz nós teremos Está funcionando Eu não sei por quanto tempo podemos retê-los Sim, cuidado Eu não acredito nisso Estamos combatendo caramujos Sim, e perdendo Poderes que venham anoitecer Façam essas coisas rapidamente desaparecer Ei, tire essa coisa de mim Talvez eu possa fazer o som entrar Talvez eu possa Talvez eu possa Ali, puxa Vai procurar o João rápido Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tenho que fazer alguma coisa brilhante Eu tenho que fazê-lo por meu filho Alguma bravura Mas o que? Problemas? Mas eu ainda não estou preparado Oh, meu Deus O monstro Oh, é você? E onde estão seus amigos? Diga Onde estão? O que? Eu? Ir com você? Mas é impossível Sabe, eu tenho que realizar um ato de bravura Pare aí Volte aqui com a minha tocha Alta 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 Finalmente Mas é Fora Fora Vamos Fora Vamos Muito bem, Unique Vejam É Sr. John Que expulsou aqueles bichos daqui! Fora! Fora! Eu sabia que viria nem salvar, Sr. John. Eu? O quê? Ah, sim, sim, claro. Sr. John, nós não temos muito, mas aceite essa flor como sinal de gratidão. Mas eu tenho... Obrigado por conceder tão grande honra a um velho cavaleiro. Minha jovem. Na verdade, Sr. John, o senhor nos poupou o trabalho de ir procurá-lo. Me procurar? Mas por quê? Bom, nós... Nós queremos que o senhor nos leve ao observador. Ah, observador? Ora, mas isso exigiria muita profura. Mas é por isso que nós o queremos, Sr. John. Isso mesmo, é o homem mais corajoso que nós conhecemos aqui. Eu... eu sou bem... mas claro, claro. Ah, então o senhor vai. O quê? Sim, 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 claro, claro. Mas olha, primeiro eu vou ter que voltar e pegar o meu escudo. Espere, Presto pode conseguir um escudo. É... poderes de mágica que venham amanhecer. Faça para Sr. John um escudo aparecer. Ah, droga. Puxa, desculpe. Aqui está, Sr. John. Seu escudo é... Bem caprichado. Bom, eu não poderia... É que... bem, obrigado. O senhor vai nos levar até o observador? Por favor, Sr. John. É a nossa única chance de voltarmos para o nosso mundo. Mas como assim? Não importa. É uma longa história. Nós lhe diremos no caminho. Ah, muito bem. Ah, observador. De fato, eu devo estar louco. Observador, sim. Vem, rapaz. Ah, Sr. John. Ah! 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 Um plano? Ah, bem, bem. Sim, sim. É uma boa ideia. Um plano. Ah! Você pensa num enquanto eu sigo na frente. Eu acho que esse cara é completamente maluco. Eu não posso enfrentar o observador. Todavia, se não fizer, meu filho e eu seremos expulsos. O que devo fazer? Você vai fazer exatamente o que eu disser. O que? O Vingador? Você levará essas crianças até o observador como eles desejam. Aí você as deixará lá. O quê? Eu sou um covarde, mas essas crianças com o observador, eu não posso, não o farei. Fará, Sr. John, seu covarde. Socorro, me ajude, papai! Mas, meu filho... Quando tiver feito o que lhe ordenei, seu filho lhe será devolvido. Não me importa o que vocês digam, acho que Sr. John está com medo. Está bem. Espero que o plano esteja feito, porque o observador aguarda. Vamos! Ah, que legal! Ele não me parece estar com medo, Sr. Sabichão. Bom, se quer mesmo saber... Não queremos, Eric, não queremos. Vamos! Mas que lugar horrível! Eu não sei como alguma coisa pode viver aqui. Nada vive muito tempo. O observador fica logo além dessa passagem. Se ele estiver guardando o portão pra nossa casa, temos que enfrentá-lo. Vamos! Boa sorte, pessoal! Bom, eu tenho que ir agora. Espere um pouco, meu chapa. Você disse que ia com a gente até o observador. É! E eu vi! Eu não disse que lutaria com ele. O resto é com vocês. Mas, Sr. John, eu pensei que fosse um bravo cavaleiro. É! Bom, é... Eu sei. Vamos, turma! Pelo menos ele nos trouxe aqui. Ah! Belo cavaleiro corajoso. Que covarde! Eu nunca vi ninguém mais covarde do que ele. Ei! O que é isso? Deve ser um observador. O que vamos fazer agora? Não se apavorem! Você ainda tem coragem de dizer isso? Este foi o golpe mais sujo que já apliquei. Que espécie de cavaleiro sou eu? É um covarde, Sr. John. Como você sempre foi. Um fracote e um tolo. O Vingador! Em breve, o Vingador derrotará os jovens e eu ficarei com suas armas mágicas. Mas e meu filho? Quanto ao meu filho? Seu filho está aqui. Papai! Meu filho... É um menino corajoso. Bem diferente do pai. O que ele quis dizer, pai? Não quis dizer nada, meu filho. Nada. Socorro! Socorro! Escuta! Alguém está precisando de ajuda. Meu filho, espere! Volte aqui! Volte! Socorro! Eu detesto esse mundo. Primeiro aqueles caramujos. E agora outro topo dos joeletos. Presto! Não pude fazer nada. Eu não estou cansando meu saber. Papai, veja! Eu te volto. Bem que eu tinha sentido cheiro de covarde. Não se preocupe, meu pai. Vai ajudar. Cuidado! Isso vai ser uma tremenda decepção pra ele. Afaste-se, meu filho. Eu tenho um trabalho a fazer. Eu não acredito. Nenhum observador também. Olhe! Cuidado! Não! Não! Está nele, Sr. John! Não vai descer facilmente, observador! Eu não entendo por que o mestre dos magos acha que a beleza pode derrotar o observador. É isso! A flor! Sr. John! A flor que eu lhe dei! Mostre a flor ao observador! A flor! Onde está a flor? Está aqui! Conseguiu, papai! Conseguiu! Não foi só isso que ele conseguiu. Vejam! É isso! É isso! A passagem pra nossa casa! Vamos em frente! Depressa! Vocês não têm muito tempo! Você conseguiu, pai! Você venceu o observador! Obrigada, Sr. John! Rápido, Bob! A passagem está fechando! Mas e a One? Como é que fica? Ela não pertence ao nosso mundo! Ela terá que ficar com o Sr. John! Depressa! Mas eu não quero deixá-la com ninguém! Nem mesmo com ele! Link! One! É o Vingador! Desobedeceu-me pela primeira e última vez, Sr. John! Fique perto de mim! Ele está usando o meu escudo pra enfrentar o Vingador! Ah! Hank, o que vamos fazer? Puxa, eu tô até sentindo o gostinho dos hambúrgueres! Ei! O que que estamos esperando? Vamos! E agora vou me livrar de você! De uma vez por todas! Parece que isso não vai ser tão fácil assim, Vingador! O que é isto? Isso se chama salvamento, Vingador! Salvamento! Eu não acredito no que eu estou vendo! E não acredito também no que eu estou fazendo! Fora bolas! Bom trabalho, amigão! Obrigado! Mas e agora? Puxa, essa foi ótima! Mas como você? Não fui eu! Mas então quem fez? O que aconteceu? Eu não sei como lhes agradecer! Ah, agora nós estamos quites, Sr. John! Ah, agora nós estamos quites! Mr. John! O senhor é um herói! Vem ser um observador! Ficaram a pensar que era um covarde, Sr. John! Tá legal! Tá legal! Eu me enganei, ora! Viva! treino da